Nesse vídeo eu vou fazer um resumão sobre a bronquiolite, que gera uma certa confusão com a pneumonia. Muita gente tem uma certa dificuldade de fazer essa diferenciação entre pneumonia e bronquiolite. Lembrar que na pneumonia o acometimento é dos alvéolos, é predominantemente alvéolar, tem uma transmissão horizontal. Na bronquiolite não. Na bronquiolite a doença vai se iniciar no bronquio, tem um acometimento dos bronquios. Mas pode também acometer o véu. Então essa bronquiolite vai se iniciar como um resfriado comum e vai descendo pelas vias aéreas até atingir o bronquio. Ela é uma doença estritamente pediátrica, ela vai acontecer no máximo até 2 anos de vida e ela é viral. Em 80% dos casos é desencadeada pelo vírus sensencial respiratório. Sobre o quadro clínico da bronquiolite, como eu comentei com vocês, ela é muito confundida com a pneumonia porque essa criança também vai cursar com febre, tosse e taquipineia. Lembrando lá, porque para a gente considerar essa criança taquipineia, a gente tem que lembrar dos valores de referência da frequência respiratória dela para cada faixa etária. E o que vai ajudar a gente a diferenciar a bronquiolite da pneumonia é a presença de sibírus. Porque na bronquiolite essa criança vai cursar com sibírus, que traduz o acometimento bronquiolar. E lembrar, como eu já comentei com vocês, da faixa etária, a bronquiolite ela vai acontecer nos 2 primeiros anos de vida. É uma doença estritamente pediátrica, pega mais crianças entre os 6 a 9 meses de idade. O que a gente vai conseguir observar no raio-x dessa criança com a bronquiolite? Então, essa criança, pessoal, ela tem uma síndrome do aprisionamento pulmonar. Então, no raio-x a gente vai conseguir visualizar pulmões bem escurecidos. Nós podemos observar isso, não é uma regra. Pouco mais de 50% das crianças com bronquiolite vão apresentar um raio-x alterado. Então, a gente vai observar pulmões bem escuros, um rebaixamento do fígado do baço. E de vez em quando, ocasionalmente, pode acontecer uma telectasia. Em relação ao tratamento da bronquiolite, é um tratamento de suporte para essa criança. Então, a gente pode estar fazendo prescrição de antitérmicos, de sorinho nasal. Oxigênio, nos casos em que essa criança estiver saturando muito mal, estiver com uma saturação inferior a 92%, a gente vai ter que internar. E bastante hidratação. Em relação à sibilância, os sibilos, a gente pode tentar fazer um teste com beta-2 agonista de curta duração. Se essa criança responder bem, a gente mantém. Senão, a gente remove. Tá bom? E lembrar de não fazer uso de corticosteroides aqui na bronquiolite. É basicamente isso, um resumão. A minha referência foi o médico curso. Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.